Se quer aprender a rimar e ter uma boa levada, eu te falo, pivete, ué Mano, de qualquer lugar você pode aprender, é só baixar o B-Rap, ué É só baixar o B-Rap, mano, então baixa o B-Rap J-A-Luke vai tá lá, quem sabe a gente se conhece Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai barrer ou vai barrer Ei, 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 ei einmalu umursal Vou pro ouvir plentym regas ¿Qué manners ve barrer ? Ficaram normal jovenino Question tenis bits dentro Enato em virASSASSIDO ktanadónia, como a mano Seriçara lá pra lá Seu corrito tá na mira, não adianta se esquivar Vá na cara, tenta bala, bala por bala, não fala Você tem que não perseguir, não adianta nem você tá bala Ele leva a minha mira, sabe o nome que ia te matar E tá aí, eu tô em jota, assassina que eu te vi que fez Você não vai me matar, é por isso que no rap eu sofre Fala que você me atira na bala, no bala e esquia do bala no copo Mano, não rima comigo, é por isso que você é sua filha Você pode testar o assassino, o torment vai ser a que seria o killer Mano, não sabe fazer, tá ligado, mano, vai ser isso de outra gente Usa a gente, ela mostra sim em sério, você mostra sim em sério Só quando eu assistir Netflix, mano, você não consegue mandar uma rima E é por isso que eu te mato, vou fazer uma rima Só que o torment rimando na elevada pra fazer um plano de assassinato Ele é assassino sério, meu mano, já percebeu que não é não, meu amigo Eu não mato, eu não gosto disso, eu só mato você, a pipita é possível Pô, isso é da minha frente Sabe não, eu tô tendo a levada Cara, mano, você não sabe nada Mas você mata quando fica salanjada Quando eu tô tendo a salanjada, você tá ligado, mano, pra tu ver que eu faço cheio Você pode mandar uma rima da hora, mas eu peguei uma coisa Que o rap nunca eu sou do outro show Rap, não é rima boa, você não consegue matar Pra tu ver toda a queixa, eu entro a mente Você tem que matar o pisco Eu sou do outro trânsito, a minha levada, eu só mato a sua mente Pra tu ficar, eu não tenho a salve O que tem escrava rima, eu sei levada, não encaixa, não entende pra Deus que tem visualização Não, não é seguro Você defendia Essa pena aqui é rap Ritmo e hipologia Ritmo e hipologia Você tá ligado que o rap é excelente Você mata que chiqueu, que o nome é hipologia Que o nome é hipologia, que tem seu ritmo Eu não posso ver o que é que tem, que eu tenho essa batida Se eu faço na hipologia Você quer falar que o rito não quer ouvir, porque parece que hoje vai parar com uma arritmia. E de maldade eu mato esse cara, cara, você sabe que é bem, quem? Já que você foi um dia assassino, teu cara intercede, seu ritmem, e por favor. Cara, você sabe que agora você tá ligado, depois o que é o prazo? Vamos, eu te mato. Eu vim assim ficar assassinado. Fala que é o ritmem, só que o tormento arranca o sorriso. A diferença é que o decora cristal e o tormento fazendo o ritmo improviso. Não me encaixa na base, mentira, me encaixa. Barulho aí, família. Barulho aí, minha família. Perfeito. Quem achou melhor as rimas de meu mano de Aya no que faça barulho? Quem achou melhor as rimas de torment faça barulho? Barulho! Jaya Luke! Barulho! Torment! Barulho! Segunda plateia, Jaya. Jurados, três, dois, um. Jaya, primeiro round. Tá com a bruxaria aí, bandido. Barulho, três, dois, um. Aí, família. Deixa morrer não, família. Levanta não, família. Levanta não, família. Levanta não, família. Olhe a família! Ei, 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 ei. A deficiência brasileira vai lá pra roubar no canto que vocês querem ver O deficiência brasileira vai lá pra roubar no canto que vocês querem ver Esse cara falou que é um assassino Você não consegue mandar nenhuma rima por isso que é sua levada a faia Ata do mundo de Kennedy, eu nunca serei lembrado, eu só vou ser lembrado quando matar o Chaya Então melhor você mandar uma rima pra tu ver, tu é meto lindo, sabe que isso é um preguiça Você fala que você tá produzindo de matéria ou matéria, jura da rima, nunca precisa E toma que são oito porque sabe o compromisso, não quer falar de tronco, você só precisa disso Você tem que entender nessa parada, se tirar o trap ou conversar com o teste, você vai levar porraço O vento pra fora eu já encheu, eu mato você, meu irmão, é que você tem sonho Entendendo quando é que você é um bom cenário, pra me matar, sair rindo pra caralho Ô joga, rapaz, esse cara tá lançado, mano, mata o Tennessee, agora você paga prenda Você fala que é assassino, diz Kennedy, e me deu, eu te espero no cinema Era no cinema, sabe o que eu trouxe ver, assassino Kennedy, Kennedy, então eu mato eu Aê, se eu não tem tempo, eu te espero, eu te mato, se eu fizer no RJ, que eu tenho loma no copo Tô loma no copo, você vê que eu tenho pistola e falo besteira Você sabe que não, mas eu tenho lama no seu copo, mas eu vou fazer pistola e você vai viver piura Não, eu vou comer piura, eu rimo pra cacete, se o dia é, piura, vai debaixo do tapete Aê, a pimenta está pra ti, então eu vou goladinho, também não pegar jasmin Tô loma no copo, mas não sei, me erra, levanta a pireira e volte, vai levar minha terra É foda, você não consegue fazer isso aqui, eu mato esse cara, pra mim, você não é ele sim, fica te sangrado, só que eu falo pro povo, tormente já te matando Isso não é o babado novo, aê, isso é melhor, é o rindo esqueço, tormente um ciclete com banana igual o laracete, esse filme é rima, esse é caboete, ele te for a babaribagute E agora babado de peixe, chega aê, não adianta, você se matou, vai babar de novo, quando eu rimo você baba no meu fôlego Barulho aê, família? Mano, quem não quiser barulho aí, fecha pro moderador do estado do Júnior Janeiro, hein? Nossa, vocês tão de brincadeira, os caras se matando, mas vocês ficam fazendo ouro? Pô, brincadeira, cara, vamos plantar barulho pra ferver Quem achou melhor as rimas de meu mano, tormente, faça barulho Quem achou melhor as rimas de meu mano, Chaya, faça barulho Confirmando e repetindo, tormente Chaya Tá igual o barulho Júriados, 3, 2, 1 É isso, terceiro round para o ímpio dos dois aí, família É aí, família, tá com o beat aí, meu irmão Eita Eita Ó, em vez de falar sand, depois de falar flash, valeu? Aumenta o beat aí, cantinho, aumenta o beat aí, aumenta aí Eu passo o rio, meu maquiagem, pra melhorar meu semblante, que que vocês querem de? Lush! Passo o rio, meu maquiagem, pra melhorar meu semblante, que que vocês querem de? Lush! Hey! 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 Lush! 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 Vou matar, meu filho Se eu se matei Repetindo, meu irmão Repetindo, seu Mano, toque aí Eu não entendi Criatividade, fique, faz, nem sim Certa lá de flow, só que rápido, presumir Você fala que o freestyle, só que cê não se assume Você fala que é o anel, você tá preso no carbome Parece que o sazai só é ver, acho um alto furo, hein? Lush! 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 E direito, mano, foda-se o beijo, ó, sabe o desse cara, mano, sabe o que é isso? Já tô falando sério, mano, derrubata a ponta, andar o zero mesmo, só que é atrás da minha ponta. Atrasar que a ponta tá com gente, eu faço o seu, então pede pra sua pontazinha acompanhando o seu. Conta de matemática, esse cara é infeliz, dividindo o sinal, saiu com a carinha feliz. É isso aí, é isso aí, família, barulho pro terceiro round, janei, família. Barulho pro terceiro round, família. Perfeito. Quem achou melhor a giva de meu mano, Jaya Luke, faça barulho? Quem achou melhor a giva de meu mano, Torment, faça barulho? Jaya Luke. Torment. Então, só mais uma vez, Jaya Luke. Torment. Bom, eu pedi a terceira vez só pra ter, mas tá equilibrado. Jurados, três, dois, um. Jaya para a próxima.